Oi meninos e meninas, vamos atender um pedido hoje da Lorena França, ela pediu uma trança cascata, como já tem vídeo da trança cascata de 3 mechas, nós vamos fazer uma de 4 e vamos fazer dupla, uma parte em cima e outra embaixo, vamos ver se fica legal, aqui eu coloquei uma correntinha, prendi com um elástico, isso aqui é uma correntinha plástica dourada de 25 de março, tem um metro de corrente, então eu prendi ao meio, vou usar uma na cascata de cima, outra na cascata de baixo e ela vai servir como guia para vocês, dividi o cabelo em 3 partes de cabelo e a outra mecha é a corrente, por cima, por baixo, por cima, a partir daqui eu pego a próxima mecha, não essa, não volto com essa por baixo, eu pego a próxima por cima e por baixo, essa daqui vai ser a minha cascata, que eu vou soltar, vai ser a cascata, então como é de 4 mechas, vou prender ela aqui em cima, para você enxergar melhor, como a trança é de 4, então eu preciso substituir, então vou substituir a quarta mecha, só que não é ela que eu vou usar, eu vou para a próxima, por baixo, por cima, alimento e volto com a mesma, por cima e por baixo e essa essa mesma, sobe, que vai ser a próxima cascata, substituo, por baixo, por cima, substituo por cima, por cima, por baixo, por cima, por baixo, limpar os fios, esta sobe, substituo, por baixo, por baixo, por cima, substituo, 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 Vamos lá. Aqui nós vamos reservar, tá? Vamos segurar aqui. E vamos começar a segunda cascata. Pegamos uma mecha, dividimos em três, porque a quarta mecha vai ser a correntinha. Nós vamos alimentar com a cascata de cima e não precisa pegar a mecha inteira. Pode pegar só uma parte. E essa daqui vai ser a nossa cascata de baixo. Substituindo por baixo, por cima, a próxima, a próxima aqui. Já terminamos, né? As duas tranças, aí eu peguei todas as mechas, a juntei numa só, fiz só uma só trança. Essa trança, vamos fazer uma flor. E assim fica pronta a nossa trança cascata dupla de quatro mechas. Aqui eu posso soltar mais os arcos para cima. Também fica muito bonito. E os de baixo para baixo. Dá uma harmonia. Eu queria agradecer a Maria Mara Lopes, a Nancy Cristales e a Cissa Alves por participarem aí do canal. Compartilham os vídeos, fazem os comentários. Muito obrigada. E aqui uma flor. A flor. Fiz o cacheado em todo o cabelo. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho